Natal é alegria, é Jesus do coração Por isso, noite e dia, vou cantar essa canção Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai dançar Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Cristo salvador, Messias revelou Reis de Israel, Deus é Manoel Aleluia Aleluia Nasceu Jesus Nasceu Jesus Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Siga em paz no caminho da vida Porque O caminho da vontade A vida é você Por isso, Jesus Cristo, meu amigo Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te adorar com tudo que eu sou E te adorar com tudo que eu sou Papai Noel já vem Quando o dezembro chegar Quando o Natal acontecer Quando uma estrela brilhar no céu Quando meus sonhos virarem a mim Em novenas estarei Esperando Jesus É Natal em toda parte No centro da favela, no asilo, no presídio No quarto triste do hospital Em toda parte é Natal Seja feliz, é Natal Um dia especial Pra sorrir, pra cantar a vida Seja feliz, é Natal Um dia especial Pra sorrir, enfeitar a vida Vamos, minha gente Que no alegre a cantar Abençoe Deus E no oeste nosso lar Estou aqui A sua espera Pra você me ensinar Meu sapatinho Sempre vem E além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim O renascer Morrer não é o fim Tudo o que ele deixou Tudo o que aqui ele deixou Não passou e faz sempre existir Dores dos lugares que visou E o caminho certo pra seguir Deus, em tua presença eu gosto de estar Com o sangue de Cristo Amor Que minha vida Cantia a tua luz Que minha vida Resida em ti, Jesus Brilha em mim Brilha em mim Brilha, Jesus Brilha em mim 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 Brilha em mim